Mas agora vamos falar de beleza feminina, que o nosso estado tem muita, mas muita mulher bonita, nós já sabemos. Mas agora vamos descobrir quem é a Miss Espírito Santo e que vai nos representar no Miss Brasil 2012. Confira com a repórter Anne Ferrari. O destaque empresarial veio até o shopping Mestre Álvaro, onde está sendo realizado o concurso Miss Espírito Santo. E num desfile de muita beleza e elegância, o concurso vai eleger a modelo mais linda para representar o nosso estado, o concurso Miss Brasil. Regina, como é para você estar num evento como esse, participar como júri também? Sim, é gratificante, porque você veste todas elas, cada uma dentro do seu estilo. Então, você não tem... Aqui é Regina Pagani, pessoa física. Lá foi Regina Pagani, pessoa jurídica. Não se mistura as coisas. E é muito bom, isso é muito bom, porque você... Vitória precisa disso. Isso é glamour, é elegância, é beleza. Nós precisamos disso. E isso é muito bom para Vitória. E teve algum pré-requisito na hora de escolher os vestidos? Teve algum toque especial nos modelitos? Não, o que eu fiz? Eu escolhi, achei o que ficava bem, mas deixei que elas escolhessem. Então, foram 12, tinham os 18 vestidos e deixei que cada uma chegasse e fizesse a escolha. Aí eu falava, não, eu quero esse. Se vestiu bem, ótimo. Quando eu achava que não ficava bem, eu falava, acho que não vai te valorizar, não vai te enfeitar. Aí eu procurava dar opinião. Porque se você põe uma roupa onde ela não carrega, a pessoa não carrega, se sente mal, ficaria horrível, ela não ia se sentir bem na passarela. Então, eu deixei muita vontade, cada uma dentro da sua personalidade. Uma misa, a Misa Espírito Santo, tem que ser linda da cabeça aos pés. E quem representou os pés dessas lindas candidatas foi a Mônica Reale, não é isso, Mônica? Foi, foi um prazer a Mônica Reale estar presente nesse evento, que valoriza a beleza da mulher capixaba. Existem mulheres, a mulher capixaba é muito linda, isso muitas pessoas falam. Então, por que ficar de fora? Eu acho que tem que investir mesmo, acredito na força da mulher capixaba. Como foi para você ser uma jurada do concurso do Misa Espírito Santo? Uma honra e uma responsabilidade muito grande. A gente está lidando com o sonho dessas meninas, mas eu fiquei muito satisfeita com o resultado. Acho que a Fernanda vai representar muito bem o Espírito Santo. Apesar de todo o glamour de uma misa, a atividade delas não é nem um pouquinho fácil. E para comprovar isso, eu estou aqui com a Marcela, que foi a Misa Espírito Santo e hoje passou a coroa para a Fernanda, não é isso, Marcela? Isso. Com certeza, agora o estado está bem representado pela Fernanda. E foi um prazer estar aqui, novamente, no Espírito Santo. E como foi esse ano do reinado de Miss para você? Foi um ano cheio de realizações, porque era o meu sonho participar do Miss Brasil e este ano eu consegui realizá-lo. Agora eu estou com a grande vencedora, a belíssima Miss Espírito Santo 2012, Fernanda Espírito Santo. Conta para a gente como foi essa experiência de ganhar esse concurso e o mundo competitivo que é o Miss. Foi uma experiência enorme e espero carregar toda essa experiência e mais tudo o que eu vou aprender para estar levando para o Miss Brasil. E no Miss Brasil, qual é a sua expectativa? Enorme, com certeza. Preparada para as candidatas? O que será o Miss? Quais são as meninas? Essa preparação vem agora, na verdade. Vem toda agora essa preparação. Mas eu já estou me sentindo super preparada, sim, para estar concorrendo com elas. Vitoriosa, né? Pois é, Luísa. Com certeza, é uma vitória enorme. Fernanda Espírito Santo. Parabéns a todas, principalmente a vencedora. Eu já estou me sentindo super preparada, né? Eu já estou me sentindo super preparada, né? Tchau, tchau.